Oi galera, chegando aqui na fazenda, passando aqui de frente o parque de vaquejada Tô terminado, agora é faltando só colocar energia Show de bola Mostrar pra vocês aqui as estradas largas, pra que no dia da vaquejada Quando tiver muita gente aí o trânsito ser grande, dá pro povo passar bem Os bares Agora vamos rumo a sede da fazenda, que é ali em cima Dá uma olhadinha lá nos curral Cancelazinha Tá fechada, vou ter que abrir agora Rapaz, mas eu tenho sorte, a cancela abriu só, cês viram Parece que uma pessoa empurrou essa cancela, como é que pode? Rapaz, agora eu me cabulei com essa, viu? Bora, vamos entrar Fazenda Viana, cuida Bora, negada Toma comidinha aqui, jogadinha Esses bichos tão com a barriga cheia, viu? Barriga desse garrote Barriga do outro Começando aqui dar uma Silagem aos bichos Tá chegando a vaquejada Os bichos tão comendo um silozinho, ó Tá chegando aí, ó Aquejada na Viana Fechou de bola Fechou de bola Olha aí, galera Que coisa bonita, ó Um monte de rolinho Aqui comendo no terreiro Da casa Não tem quem bula com elas Vai dar seu piseiro, mano Vai, vai Cuida, cuida No piseiro, vai, no piseiro, vai Vai, mãe Tô gravando Vai, mãe Vai, mãe Vai, Leandro Rebola Tô filmando tu não, mano Rebola o Mi, vai Chama os capotas Vai, tô filmando só os capotas Tô filmando tu não Rebola pra ali o Mi, ó Lá na frente, ali, ó Vai, Leandro É ruim, Leandro Você tem medo de ser filmado por quê? Diga, por quê? Oi Demarra um pouquinho Rabiscar os cocos lá Os copos pra nós beber coca, vai Pega dois copos Dois copos Trouxe limão, Daniel? Bora tomar uma coquinha Pra esfriar o tempo Vai, rapaz, esse pavão Atrás de brigar com a galinha Espanta ele aí, Leandro Espanta o pavão Rebola a pedra, não Faz só espantar, vai Pra ele não ir brigar Pela ar, vai, turma Trai, trai Esse bote tudo gordo Tudo com buchê Tamanho do bucho desses bichos, ó Tá bolando um milhinho aqui Só pra acostumar Toda tarde eles vêm pro currar, ó Se toda tarde a gente der assim Dois litros de mil Toda tarde eles vêm Os cabrinhos tudo amojada Pra dar cria Pode, pode, pode! Pode, 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 pode! Deixa eu saber daí, comendo o balde, ó. Pode, 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 pode! Bora vaquerama Fazenda Viana Espera vocês Do dia 7 ao dia 10 de novembro A grande vaquejada aqui do Viana Tudo pronto Só esperando a vaquerama Vai ser show de bola Se Deus quiser Olha o tamanho da sombra Lá perto dos bares Bora galera Marque aí na sua agenda Show Show Tudo pronto Só esperando vocês